A cena é impressionante e reforça a importância da fiscalização em barragens. Esse é o momento exato do rompimento da barragem em Minas Gerais. Em 20 segundos, a água com rejeitos de minérios leva tudo que está na frente. Uma câmera colocada em cima de uma grua mostra o momento em que a lama invade a área de mineração, onde funcionários da Vale trabalhavam na última sexta-feira. A velocidade em que tudo acontece é impressionante. Do lado direito do vídeo, os funcionários tentam fugir de carro e até com um trator, mas parecem perdidos. Em poucos segundos, tudo desaparece. Depois da tragédia, uma força-tarefa foi montada em Goiás para fiscalização de barragens no Estado. O Ministério Público Estadual solicitou relatórios detalhados sobre as barragens licenciadas pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente e pela Agência Nacional de Mineração. Os dois órgãos têm 60 dias para prestar as informações. Nessa sexta-feira, durante uma reunião no MP, o coordenador do Centro de Apoio Operacional do Meio Ambiente do órgão se reuniu com representantes da Agência Nacional de Mineração. É o órgão competente a nível nacional para o barramento de rejeitos de minérios. Não outro, não existe outro. É realmente a Agência Nacional de Mineração, por isso que o entendimento do Ministério Público é com eles. Vamos apresentar cronogramas. Os 10 barramentos hoje ativos no Estado de Goiás sofrerão esse tipo de fiscalização, mas nós já mapeamos onde se situam os problemas mais graves. Goiás tem atividade mineradora e com risco de danos ambientais. Em 2004, um acidente numa barragem de Catalão poluiu três rios da região e os resíduos se alastraram por sete quilômetros. Já em 2016, a barragem de uma represa particular se rompeu e destruiu um trecho da GO 070 entre Itaberaí e Itaú Sul. A força da água arrastou terra e asfalto, formando uma cratera. Goiás tem quase 9 mil barragens, a maioria só de água. Apenas 230 estão cadastradas pela Secretaria do Meio Ambiente e por isso são fiscalizadas. Barragens de mineradoras instaladas em seis municípios goianos devem ser fiscalizadas nos próximos dias. A de Crixás é a mais preocupante por causa da proximidade com a população. Nessa semana, policiais ambientais, defesa civil, corpo de bombeiros e representantes da Secretaria de Meio Ambiente estiveram no local. Se houver necessidade, a barragem de Pilar de Goiás também será fiscalizada, porque é a mais próxima de Crixás. Em seguida estão as cidades de Ouvidor, Catalão, São Luís de Montesbelos e Alto Horizonte. A Agência Nacional de Mineração tem 10 dias para apresentar um relatório sobre a situação da barragem de Crixás. O Ministério Público vai acompanhar essa fiscalização também com o seu corpo técnico. Então é uma fiscalização em parceria com essas duas instituições para realmente levar com credibilidade informações reais à população de Crixás e ao Estado de Goiás.